Olá amigos do Clube do Mundo Verde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem pessoal, graças a Deus. Pessoal, nessa primeira parte do vídeo eu vou estar fazendo aqui um espaço para fazer a minha compostagem, aquela famosa terra vegetal. E vou utilizar as garrafas PET, as garrafas que iriam para o lixo, vou utilizá-las como se fosse uma muretinha para que possa receber esse nosso material. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto